Nesse vídeo, eu vou falar os três tipos de conteúdo que você pode fazer e que vão alavancar ainda mais o resultado que você vai ter dentro da sua estratégia de venda de infoprodutos. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Albuquerque, eu sou um dos sócios aqui da WDC, também um dos fundadores e mentores da metodologia Venda Todo Santo Dia, junto com o Leandro, o Ladeirinha, e também com o Rui. Ah, Vitor, mas qual autoridade você tem para falar de vídeos no YouTube? Você está num canal relativamente pequeno, você aparentemente aparece pouco dentro dos vídeos aí do canal do Ladeirinha, do Venda Todo Santo Dia. Eu, o Rui, o Leandro, a equipe toda, logicamente. A gente junto ajudou a construir um dos maiores canais de YouTube aqui no Brasil, que saia do mundo também. Um canal com mais de 9 milhões de inscritos. É um canal que a gente criou já tem mais ou menos uns 7 anos atrás. E a gente aprendeu muita coisa aí nesse meio do caminho, atuando bem nos bastidores. Pode ficar tranquilo que você está em boas mãos. Inclusive, no final tem algumas dicas bônus para você, para acompanhar as métricas, para entender como um vídeo pode ficar bom ou não. Bom, e esse canal ajudou a gente a fazer milhares de vendas durante esses anos todos. Eu posso te garantir que pelo menos uma venda por dia sai de algum desses vídeos que a gente tem nesse canal. E não é só um, né? Tem dia que faz mais vendas, tem dia que faz menos vendas. E um disclaimer antes de entrar de fato aí no conteúdo do vídeo, que você deve estar ansioso ou ansiosa, é falar que o YouTube não é uma ciência exata, né? Ninguém sabe de fato o algoritmo que vai ranquear um vídeo, que vai trazer resultado, que vai se tornar um viral ou não. Nem os próprios colaboradores do Google, que é a dona do YouTube, vai saber de fato o que ranqueou um vídeo. Então, se você escutar a gente falando, ah, faz isso e aquilo, garantindo de fato que aquilo vai dar resultado, dá uma desconfiada, porque não é uma ciência exata. Mas nada impede também da gente supor, da gente testar, da gente colocar alguns elementos dentro desses vídeos e que vão dando resultado e a gente vai dando esses insights. Opa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, talvez tentar dessa maneira, isso aqui traz vendas, isso aqui não traz. Ah, Vitor, eu não tenho YouTube, não tenho canal no YouTube, YouTube é difícil de fazer, eu prefiro focar no tráfego pago, ah, não tenho um produto ainda, será esse é o momento? Bom, e para responder essa pergunta, você tem que pensar principalmente dentro da estratégia que a gente chama de crescimento exponencial estruturado. Ou seja, qual é o momento certo para você tomar determinadas ações? O YouTube vai entrar quando você já tiver um produto mais ou menos validado, já ter pensado aí na concepção do produto, nos elementos de comunicação, e aí sim você vai partir para a estratégia de YouTube. Então, não tenta começar pelo YouTube, ah, vou criar o YouTube, depois vou criar o produto, criar o Instagram. A gente sabe que criar conteúdo é mais viciante, né? Você tem um retorno mais rápido. Mas primeiro foca lá no que você precisa fazer dentro da estratégia de crescimento exponencial estruturado, e em breve a gente vai gravar um vídeo falando sobre isso. Bom, existem três tipos de conteúdo que você pode pensar e gravar dentro do YouTube. E cada um tem um objetivo específico para cada fase que você vai estar passando dentro da sua estratégia de vendas, tá? A ideia não é criar vídeo por criar vídeo, para criar vídeozinho bonitinho, para postar, para ter seguidor, para ter inscrito. Essa não é a ideia desses vídeos que a gente cria para fazer a otimização de venda dentro da estratégia. Lógico, vai ter vídeo que você pode gravar para poder viralizar, e também está dentro de um desses tipos de estratégia. Mas vamos pensar de duas maneiras diferentes. Bom, primeiro dentro da estratégia do YouTube, você tem que entender que tem pessoas que já te seguem, tem pessoas que já conhecem o seu produto, tem pessoas que já interagiram com você. Ou seja, ela está dentro da sua base de audiência, já teve alguma interação com algum tipo de conteúdo seu. Você vai fazer vídeos específicos para esse grupo de pessoas. Por outro lado, a gente tem uma outra estratégia do YouTube, que são para pessoas que não conhecem a gente. Para a gente aumentar a base, para a gente trazer clientes novos, para a gente conseguir vender para pessoas que ainda não interagiram com algo nosso. E dentro dessa estrutura, a gente tem dois tipos de conteúdo. O primeiro conteúdo dele, que eu vou trazer para vocês, se quiser anotar aí agora, são os conteúdos de busca. Os vídeos de busca estão muito ligados na resolução de um problema. Então, o conteúdo de busca no YouTube vai ser bem parecido com aquela busca que você faz no Google lá. Vamos dar um exemplo aqui aleatório, pensando no nicho de emagrecimento, saúde. Como fazer a dieta cetogênica, por exemplo. Uma dieta bem específica. A pessoa que pesquisa com isso, ela está buscando realmente solucionar uma dúvida que ela já tem consciência de ter. Geralmente, a pessoa vai pesquisar ou no Google, para achar um artigo de blog ou algo assim, ou ela vai fazer essa busca dentro do YouTube. São questões assim, perguntas assim, que as pessoas acabam digitando dentro do YouTube e acabam encontrando um conteúdo que faça sentido para elas. Geralmente, esse tipo de conteúdo, a gente separa em dois tipos. Conteúdo de prontidão, que eu vou explicar já já, e os conteúdos de urgência oculta também, que você já deve ter escutado a gente falar também. Os conteúdos de prontidão, as pessoas já têm que estar prontas para um momento mais de compra. Imagina que você tenha um curso, um produto, um e-book, qualquer que seja, que fale de dietas para emagrecimento, ou alimentação para emagrecimento, ou exercícios físicos para emagrecimento. A pessoa que está buscando como fazer uma dieta cetogênica, ela já está mais pronta para comprar um tipo de produto seu. Por outro lado, a gente pode usar as urgências ocultas também, que são questões intrínsecas que as pessoas têm, mas não necessariamente está tão ligada com o seu produto. Às vezes você quer fazer uma viagem, acha que não está num shape legal, né? E aí você pensa, pô, roupas para disfarçar as gordurinhas. É uma urgência oculta, não está tão ligada à solução final do que você quer tratar, que é de fato emagrecer ou melhorar a saúde, mas você está trazendo a solução paliativa. Outras urgências ocultas, questão de autoestima, questão de não ter tempo para malhar em casa, enfim, são várias outras questões que também você pode criar conteúdos de busca dentro do próprio YouTube ou dentro de uma estratégia de blog, mas esse é outro assunto. Bom, outro vídeo também focado para pessoas que ainda não te conhecem, são os vídeos de recomendação. São aqueles videozinhos que aparecem lá, vídeos recomendados dentro do YouTube. Esses vídeos, eles têm outras características, são características diferentes dos vídeos de busca. Geralmente tem um aspecto um pouco mais viral, um pouco mais curioso, tem um assunto mais atraente. Não é um assunto tão técnico, por exemplo, de como fazer a dieta cetogênica. Se a pessoa não tiver naquele momento, não tiver na prontidão, não tiver aquela urgência oculta, muito dificilmente ela vai clicar num vídeo de recomendação com esse tipo de título. Então não faz sentido. Qual seria um vídeo de recomendação, mas ainda focado dentro desse nicho que a gente está dando como exemplo. Geralmente, esses tipos de vídeo têm títulos muito chamativos. Você já deve ter visto, por exemplo, olha como fulana de tal emagreceu 10 quilos em apenas 3 semanas. Esse é um tipo, tem um estilo de título viral. Ele tem aquele tipo de curiosidade. Geralmente as pessoas acabam clicando, tem um CTR alto esse vídeo, e as pessoas acabam clicando, e o YouTube entende que é um vídeo interessante, acaba recomendando para outras pessoas que estão dentro daquele contexto. Vai pegar até um público diferente do público que você queria atingir, mas isso também não é um problema. Quanto mais gente você atingir dentro de um vídeo de recomendação, melhor, porque o YouTube vai entender que aquele vídeo é relevante, que o seu canal é relevante, e vai acabar também distribuindo os outros vídeos que são focados para a venda, que são mais focados com o seu produto. E o outro tipo de vídeo é o vídeo para as pessoas que já te conhecem, já está dentro da sua base, já está dentro da sua audiência, já teve algum relacionamento com você, às vezes já comprou um produto seu. Esses vídeos a gente chama de vídeo de relacionamento barra conversão. Ou seja, são pessoas que já estão interagindo com você, já sabem mais ou menos com o que você trata, sabem que você tem um produto, mas ela ainda está indecisa, não sabe se compra um produto seu, às vezes ela está interagindo, consumindo o seu conteúdo para estar mais quente na hora de comprar. Então, esses vídeos são importantes para você estreitar o relacionamento com aquele lead, com aquela pessoa que está dentro do seu contexto ali, que você está trabalhando. Esse vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo agora, muito provavelmente é para você que já está aqui dentro do canal, já está seguindo o Leandro, já está me seguindo lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, segue aqui embaixo. Então, é um vídeo que você vai estreitar os laços. Eu não estou focado em ver aquele termo de busca para as pessoas me acharem. Eu não estou focado em ser o viral, o título extremamente atraente, extremamente clickbait, para atrair gente nova. Eu estou preocupado em relacionar, em estreitar os laços. Então, geralmente, esses views desses vídeos vai ser da sua própria base mesmo, dos inscritos que você já pode ter no YouTube, dos seguidores que você pode ter no Instagram, que você vai acabar enviando esse vídeo para eles. Essa galera que vai estar assistindo esse vídeo, já vai entender mais ou menos os termos que você utiliza, qual o método que você coloca dentro do seu conteúdo, já sabe provavelmente que você tem um produto, já sabe, às vezes, até o preço do produto que você tem. E a maioria desses vídeos, você pode, inclusive, fazer um call to action, fazer um CTA, fazer uma chamada para a ação para o seu produto final, porque a pessoa já sabe, ela não vai se sentir ofendida. Você pode estar trabalhando o conteúdo e fazer uma chamada para a ação. Inclusive, nesse vídeo, eu vou fazer uma chamada para a ação também. Bom, e para deixar isso ainda mais lúdico e melhor, eu vou para a tela do computador, dentro do aplicativo App Bumper, que é o aplicativo da metodologia Venda Todo Santo Dia, e eu vou mostrar para vocês lá dentro do aplicativo como que você pode ter ideias de cada um desses tipos de vídeo. Então, a gente está aqui na tela do App Bumper, que é o aplicativo aqui exclusivo para os alunos do Venda Todo Santo Dia. Se você ainda não é aluno e quiser ser aluno, está aqui o link na descrição. Mas eu vou clicar aqui em Hard, que é a fase que estaria a fase de conteúdo, dentro da nossa estratégia de crescimento exponencial estruturado, e vou clicar aqui em Produção de Conteúdo. E aqui dentro do próprio App Bumper, a gente tem os três tipos que eu comentei de vídeo do YouTube. O primeiro deles aqui, que eu sugiro vocês pensarem, são os próprios vídeos de relacionamento. Se você está começando o seu produto digital, começando a validar sua estratégia no perpétuo, já fez algumas vendas, eu sugiro, inclusive, você começar a gravar pelos vídeos de relacionamento e conversão. São as pessoas que já te conhecem, já estão entrando aí na sua base, você está trazendo gente para a sua audiência. Então, é interessante que você tenha algo para mostrar para eles. Gravaria aí pelo menos uns 10 vídeos para o YouTube de relacionamento e conversão. Ah, e você clica aqui em Criar Conteúdo, e você pode criar conteúdo aqui dentro e colocar o título do vídeo. Ah, mas como é que eu faço um título do vídeo para o YouTube, principalmente em relacionamento e conversão? É interessante que você tenha aqui um título que desperte curiosidade, que seja algo mais específico, que tenha presença de adjetivos, né? Seja focado para uma necessidade do público, seja um título ousado, provoca emoções viscerais, utiliza uma linguagem coloquial, né? Até para trazer mais proximidade com o seu público. Então, o interessante é que esse título preencha pelo menos 4 desses requisitos aqui para você ter um título interessante. Procura trazer temas que a sua própria audiência já está pedindo. Abra um caixinho de perguntas lá no Instagram e veja quais temas você acha interessante de tratar. Inclusive, eu fiz isso no meu Instagram e estou trazendo esse vídeo de relacionamento por conta disso. Depois, você tem a descrição aqui do YouTube, né? Você tem que trazer um resumo do vídeo no primeiro parágrafo, trazer uma repetição do termo de busca, colocar uma pedida de participação do público, nome do expert, né? Ou, no caso, vai ser o Vendator de Santo Dia e link de CTA falando do vídeo. Então, é interessante você ter o link do CTA. Lembre que eu acabei de falar, se você quiser fazer parte do ETSD, clique embaixo. Nesse vídeo tem, inclusive, o link. Depois, tem a miniatura, que é a thumb, que tem alguns requisitos aqui que você pode trabalhar. Eu sugiro você trabalhar primeiro alguns vídeos de relacionamento, uns 10 vídeos de relacionamento, principalmente se você estiver no início. Faz esse colchão de vídeos de relacionamento, focado para quem já te conhece, focado em questões e temas que as pessoas estão demandando de você. Deixa gravadinho, distribui e depois você parte para o outro tipo de vídeo que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui o segundo vídeo é o vídeo de busca, né? Esse vídeo de busca e o vídeo de recomendação são para pessoas que ainda não te conhecem. Ou seja, para trazer audiência, para trazer pessoas, para trazer possíveis compradores para o seu produto. Vamos clicar aqui no vídeo de busca, criar conteúdo, e vamos ver como é que funciona mais ou menos a sistemática desse tipo de busca e como você pode trazer a ideia para gravar esse tipo de conteúdo. Eu vou clicar aqui e adicionar um novo termo. E aqui esse vídeo, ele é mais focado na palavra-chave. O que é uma palavra-chave? É como você digitaria essa dúvida dentro do YouTube, né? Ou como você digitaria essa dúvida dentro do Google, por exemplo. Então é interessante você pegar essa palavra-chave e colocá-la aqui dentro para ser o estímulo do próprio vídeo. Então para isso, você pode fazer esse tipo de exercício aqui, ó. Vim no próprio YouTube e colocar aqui, ó. Por exemplo, como fazer dieta cetogênica. Olha lá. A gente já tem aqui, ó. Como fazer dieta cetogênica. Já é uma palavra-chave. A palavra-chave não é uma palavra só, é mais o contexto da palavra em si. Vamos clicar nele? A gente vê aqui vários vídeos. Eu tenho vídeo de 52 mil views. 24 mil views. Ó, há 12 dias atrás isso aqui, inclusive. Outro, um vídeo de quase um milhão há quatro anos atrás. Imagina a quantidade de vendas que poderia estar trazendo um vídeo desse para um curso de dieta, né? Ou de emagrecimento que seja. Outro vídeo aqui de 583. Tudo com essa palavra-chave, ó. O que é dieta cetogênica. Como fazer dieta cetogênica. Outro insight interessante são os termos sugeridos, ó. Eu cliquei aqui e ele vai mostrar como fazer dieta cetogênica passo a passo. Como fazer dieta cetogênica com jejum intermitente. Aí eu já começo a pensar. Como fazer jejum intermitente deve ser uma palavra interessante também. Então eu vou pesquisar aqui. Jejum intermitente. Olha lá. A gente dá uma olhadinha também. Olha lá. Tem 3.2 milhões de views. 1.3 milhões de views. Então se eu colocar aqui em filtros e colocar por mais relevante a quantidade de views tem uma aqui de 6 milhões que foi gravada há 4 anos atrás. Ele plantou essa sementinha há 4 anos atrás e deve estar fazendo vendas, né? Aqui eu não sei qual é o objetivo desse vídeo aqui. Se é vender um produto ou não. E aí você vai plantando essas sementinhas. Ah, do jejum intermitente. Do dieta cetogênica. Como fazer exercício em casa. Enfim. Essas ideias você pode estar trazendo. E lembrando. São ideias mais focadas dentro da prontidão ou de uma urgência oculta. Então aqui dentro do EpiBumper você colocaria aqui, ó. Como fazer jejum intermitente. Vai ser o vídeo que você vai trabalhar. Lógico. Depois você pode melhorar um pouco o termo. E aí você também pode adicionar os títulos sugeridos aqui pelo YouTube. Então como fazer jejum intermitente para emagrecer. Eu pegaria isso aqui. Copiar. E colocaria aqui, ó. Ah, vamos pegar um outro aqui. Como fazer jejum intermitente corretamente. Ou passo a passo para perder peso. Olha lá. Já é uma outra ideia. São os títulos que o próprio YouTube está sugerindo para você. Se ele está sugerindo para você, tem algum motivo aí. As pessoas devem estar pesquisando. Está dentro de uma linha semântica de busca. Ou um contexto de busca, né. Depois de você pegar todos esses termos sugeridos, eu sugiro você pegar pelo menos um cinco aqui. Para você pegar ideias e até trazer outras ideias de vídeos de conteúdo de busca. Eu sugiro você pegar também aqui os cinco vídeos mais visualizados da busca. Então, eu já mostrei para você aqui como é que você faz. Você vem aqui em filtro e coloca aqui visualização, né. Então, oito milhões aqui. Vamos colocar aqui o do jejum intermitente. Apareceu certinho. Um ponto três milhões. Você vai colocar lá, pegar aqui, colocar o título do vídeo. Vamos voltar. Jejum intermitente emagrece, o título da Thumb. E o número de visualizações. Aqui no caso foi um milhão e trezentos, se eu não me engano. Aí você vai fazer isso para todos os próximos quatro vídeos, né. Aqui no caso. E vai lançar isso aqui como uma ideia de conteúdo. Lógico, você vai fazer a pesquisa, você vai criar o conteúdo, vai focar nessa estrutura de busca dessas pessoas, vai ver se tem realmente relevância. Como é que você sabe se tem relevância? Se tem muito vídeo gravado, se tem anúncios de pessoas fazendo esse vídeo, se tem outras pessoas falando sobre esse mesmo assunto, se o próprio YouTube já acaba sugerindo outras ideias de vídeo em relação a essa. Então são indicativos que esse tipo de busca tem muito conteúdo para você extrair lá dentro do próprio YouTube e você poder trabalhar e trazer pessoas novas que vão estar pesquisando esse tipo de conteúdo hoje, amanhã, daqui 3, 4, 5, 10 anos. Esse é um tipo de conteúdo bem interessante para você atrair pessoas novas e que tem total ligação com o produto que você vai vender. Bom, e o nosso terceiro tipo de conteúdo aqui dentro do YouTube, né, é o de recomendação que a gente já falou. Recomendação também é um tipo de conteúdo para pessoas que você quer alcançar para pessoas novas. Lembra que eu te falei que tinha um aspecto mais viral? E aqui tem algumas questões interessantes para você trabalhar. Vou até mostrar alguns exemplos. Então vou criar um conteúdo novo aqui também. E aí o AppBumper vai te perguntar que tipo de conteúdo de recomendação que você quer criar. Aqui dentro tem 3. Vou clicar no primeiro aqui, que é o conteúdo de Trends. O que são os conteúdos de Trends para recomendação? São coisas que estão em alta, são assuntos do momento, são notícias que surgiram, é o BBB que está rolando, é a fofoca lá da novela. Lógico, essas questões aí têm que fazer sentido com o conteúdo que você trata. Não vai forçar tanto a barra que vai ficar ruim também. Mas sei lá, às vezes se fizer sentido, por exemplo, no nicho de marketing. Como a Anitta conseguiu encher seus shows com estratégia de marketing simples? É um vídeo de Trends, parece uma recomendação, tem uma curiosidade. Então esse tipo de conteúdo é interessante para você fazer em recomendação. E aí lógico, você pode categorizar. É um conteúdo que está em alta, é um tipo de conteúdo do Trends que está em alta, a gente pode avaliar. É falando sobre um sério ou filme que foi lançado recentemente, que faz sentido com o que você trata. Pode ser uma notícia que saiu, e você quer aproveitar esse buzz da notícia para poder tratar em um assunto de um vídeo, o YouTube pegar, recomendar. Lógico, esses vídeos, eles têm um ciclo de vida muito rápido. Ele vai dar um boom, geralmente ele dá um boom no início, enquanto aquele tema está em alta, depois ele vai cair. Então não vai ter como isso ficar perene. Diferentemente do vídeo de busca e o vídeo de relacionamento também. Outro tipo de vídeo de relacionamento são os vídeos de revelações do nicho ou do mercado. Então imagina o seguinte, às vezes você tem uma informação de uma pesquisa que você está trabalhando, você consegue pegar os dados, consegue mapear, fazer uma pesquisa de mercado, inclusive com seus clientes. Você tem esse tipo de informação, e essa informação é curiosa, interessante para trazer num vídeo de recomendação. Às vezes você também tem informação privilegiada. Às vezes você está dentro de um contexto, às vezes você faz um network, o cara te solta uma informação e você pode acabar soltando, dando um furo de reportagem naquele seu nicho que você atua. Então é algo interessante que poucas pessoas têm essa informação e você tem a oportunidade de trazê-la a público dentro do YouTube e fazer com que novas pessoas te conheçam a partir desse tipo de conteúdo. E por último, a gente tem as polêmicas também. Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado se você quer entrar numa polêmica dentro do YouTube, se faz sentido. Se o custo-benefício de entrar nessa seara vai fazer sentido para você. Se vai trazer novos inscritos, mas vai te trazer uma imagem negativa ou não. Ver se está dentro da sua identidade como comunicador, dentro da sua estrutura de comunicação, dentro dos seus elementos de comunicação. Então é algo para você dosar e ver se faz sentido também. Mas é algo bem poderoso também para você gravar num vídeo de recomendação dentro do YouTube. E por último, a gente tem o tipo de conteúdo também relacionado à recomendação, que é curiosidade inusitada. Tem aqueles títulos estilo BuzzFeed, ou portal de notícia que a gente vê lá embaixo. Qual seria? Reversão padrão. Imagina que você tem um curso de delivery, ou de comida, de lanchonete que seja, e aí você coloca um vídeo, por exemplo, assim. Juiz larga o seu cargo para poder empreender no ramo de delivery e ganhar mais dinheiro. Não é o padrão as pessoas largarem um cargo público de alto escalão para empreender num nicho um pouco inusitado. Então é o contrário do que as pessoas acabam acreditando. Faz sentido? Faz. Tem casos que pode acontecer isso mesmo. Tem pessoas com cargos altíssimos que acabam largando tudo e indo para um nicho pouco convencional e acabam dando mais resultados para elas. Então se você tiver algo nesse sentido, é um ótimo vídeo de recomendação para você postar e conseguir mais pessoas para a sua audiência. Um outro tipo de vídeo de recomendação é o contra-intuitivo. É parecido com reversão ao padrão, mas vamos pensar aqui também no nicho de emagrecimento. Vamos pensar o seguinte. O que é o contra-intuitivo? Comer mais e emagrecer. Tem vários casos, inclusive científicos, que às vezes acabam acontecendo. Se fizer sentido com o seu produto, você pode colocar, sei lá, como você pode comer 10 vezes mais e emagrecer 10 quilos em dois meses, sei lá. Não é algo possível. Você não vai também escancarar. É algo contra-intuitivo. Comer mais e emagrecer. É um vídeo de recomendação. O YouTube vai achar interessante, as pessoas vão achar interessante, vão clicar, tem aquele cheirinho de viral e tende a entregar bem. Essa sua colatividade foi intencional? O quê? Tem aquele cheirinho de viral? Não. É que eu estava precisando respirar mesmo. Se eu quisesse ter feito, ia ficar ruim, mas como eu fiz, vai ficar bom. E aí, a gente também tem o tipo de conteúdo, benefícios incomuns. Então, algo mais curioso sobre o seu vídeo. E ironias também. Você pode tratar ironias dentro do seu vídeo. Lógico, você tem que saber fazer ironia. Não vai tentar forçar a barra. Eu não sou bom em ironia. Então, se eu tentar fazer um vídeo desse, vai ficar meio estranho, vai ficar legal. Tem que estar dentro da sua identidade. Você está percebendo, inclusive, se você assistir um vídeo meu agora, e assistir um vídeo do Leandro, tem uma pegada diferente. Tem uma forma de comunicar diferente da dele. Eu vou comunicar pessoas, com perfis de pessoas, diferentes dos perfis que o Leandro acaba engajando mais. Isso é ruim ou bom? Não. Então, a gente vai alcançar públicos diferentes. E aí, a gente vai conseguir, inclusive, alcançar mais pessoas. É uma outra estratégia também que você pode pensar. Tá, e para esses vídeos, você também vai preencher o título do vídeo, vai colocar para despertar curiosidade, tem que ser mais específico, todas aquelas questões que eu já trabalhei com você. Inclusive, dentro desses vídeos, você pode trabalhar urgências ocultas que você já mapeou, você pode trabalhar as tags, fazer uma call to action para um conteúdo um pouco mais denso. Imagina que você trouxe pessoas num vídeo mais viral, mais recomendação, e agora você quer levar ela para um vídeo um pouco mais específico sobre um assunto que você quer tratar um pouco mais sério, mais técnico. Aí você pode fazer, opa, assista o vídeo aqui, clica aqui embaixo para você ver uma aula minha. No de busca, ela está mais intrínseca, você já pode falar, talvez, do curso, do seu produto. No de relacionamento, mais ainda. Pode tratar um call to action lá dentro, trazendo direto para o seu curso. Diferente do recomendação, talvez você tenha que trabalhar uma transiçãozinha aí para não agredir tanto a comunicação lá com o seu novo lead que acabou te visualizando. E para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar as dicas bônus também em relação a como você pode otimizar o seu vídeo. E ele pode ser qualquer vídeo, seja o vídeo de busca, de relacionamento, de relacionamento com conversão ou de recomendação. E o que é importante você ter dentro de um vídeo? A gente sempre comenta, inclusive, que é o TTR, título, thumb e retenção. O que é o título? Esse título tem que estar atraente, ele tem que estar chamativo, ele tem que estar fazendo com que a pessoa clique naquele título. Não pode ser um título xoxo, pode ser um título sem sal, ter um titulozinho tem que ter um adjetivo. Então quando você pensa num título, aqui vai te ajudar muito, despertar curiosidade, ser específico, ter um adjetivo dentro desse título. Para quê? Para as pessoas clicarem no seu vídeo. A thumb também tem essa pegada, é algo que vai trazer pessoas para o seu vídeo, principalmente em vídeos de recomendação. Quando a thumb está bem chamativa e o título está bem atraente, as pessoas vão tender a clicar mais. Num vídeo de busca, a mesma coisa, elas vão pesquisar aquela busca, mas qual que ela vai ver primeiro? O que tem um título chamativo e o que tem um thumb chamativo. E o que isso vai fazer? Vai aumentar muito o seu CTR. O que é o CTR? Eu até comentei já nesse vídeo. É uma taxa que a gente mede de impressão, de visualizações daquele anúncio do vídeo, ele apareceu ali na busca, com a quantidade de cliques de pessoas que entraram naquele vídeo para assistir. Então quanto for maior o CTR, ou seja, quanto mais pessoas viram e clicaram naquele vídeo, maior vai ser o CTR. E quanto maior o CTR, mais o YouTube vai entender. Opa, esse vídeo é relevante, ele tem um CTR bom. Ou seja, o título fez ele ter um CTR bom e a thumb fez ele ter um CTR bom. Mas basta só a pessoa clicar, entrar no seu vídeo e o conteúdo ser ruim, aí que entra o Rzinho da retenção. Ou seja, ela tem que clicar, tem que ter muita gente vendo ele lá na visualização da busca e clicando, mas tem que ter muita gente assistindo ele, ter uma cadência, ter um conteúdo interessante, ter um conteúdo abrindo o loop, fechando o loop no vídeo para a pessoa ficar se mantendo dentro do conteúdo lá dentro. Então, se você tiver sabendo os três tipos de vídeo, aplicar eles no momento correto, com a linguagem correta, tendo título, thumb, descrição bem feita e trabalhando a retenção dentro do conteúdo do vídeo, a tendência é que você alcance ainda mais vendas dentro do seu perpétuo, colocando as call to action certas dentro de cada um desses vídeos e você vai fazendo venda. Você pode, inclusive, colocar o link para o seu produto num comentário destacado, você pode colocar o link do seu conteúdo na descrição, você pode colocar uns cardzinhos para outros vídeos e as pessoas engajando e se relacionando ainda mais com o seu conteúdo e assim você tem sempre sementes novas e vendas novas de conteúdos que você está deixando na internet e que na teoria nunca vão morrer. Bom, se você gostou desse vídeo, esse é um conteúdo que a gente aborda ainda com mais aprofundamento lá dentro do curso, dentro do método Venda Todo Santo Dia. Se você quiser fazer parte da turma, é só clicar aí no link que está na descrição. Lá também a gente explica como é que você pode ter acesso ao App Bumper, que é esse aplicativo aqui que eu usei e já está tudo mapeado também dentro dessas estruturas de conteúdo e que vai te ajudar a não se perder dentro desse marco que é o YouTube e de outras estratégias que a gente trabalha. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, dá o like, ativa o sininho, aquelas coisas todas que a gente já sabe do YouTube. Comenta também novos assuntos de vídeos que você quer que eu trate aqui ou que o Rui ou o Leandro trate aqui dentro do canal também pra gente saber e trazer ainda melhores conteúdos pra você. Pode ser um vídeo de recomendação, pode ser um vídeo de busca, pode ser um vídeo de relacionamento. Coloca aí, inclusive já pode até sugerir o título com o tipo do vídeo que você quer que a gente trabalhe. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima. Foda óculos, né? Melhorou? Bom, então o conteúdo de busca no YouTube, ele vai... de busca no YouTube, de busca no YouTube. E aí Amém.